Olá pessoal, tudo bem com vocês? Comigo está tudo certo. Sou o professor Rafael Macedo, para quem não conhece, e estou aqui com mais uma aula de ginástica laboral. Então sejam muito bem-vindos, muito bem-vindas e vamos cuidar da saúde. A aula de hoje é com foco no fortalecimento de antebraços, punhos, mãos, e a gente vai fazer ela diferente, com os movimentos do boxe. Para quem não conhece, sem problemas, a gente não vai trabalhar técnica, vai ser uma aula divertida para a gente ter mais saúde nas mãos. Legal? Antes, gostaria sempre de pedir que se não está inscrito ou inscrito, se inscreva já no canal, que ative a notificação para receber o aviso das novas aulas, dos novos vídeos, que curta, que deixe o seu comentário aí, diga o que está achando, compartilhe o conteúdo com conhecidos ou conhecidas, vamos criar uma rede em busca de saúde, todo mundo com qualidade de vida. E também, o que eu tenho pedido ultimamente é, clica no anúncio aí, não pula direto, assiste se conseguir, porque dá uma força para a gente. Dito isso, vamos lá. Essa é uma aula que a gente vai fazer em pé, tem que ser em pé, tem um movimento aí de tronco que a gente vai fazer, então nada de fazer sentado ou sentada. levanta aí, não precisa de muito espaço e se prepara. Fica alinhado, coluna retinha ali e vamos começar então, soltando os braços ao lado, soltando os ombros e vamos fazer um balanço ali, os braços embaixo, para frente e para trás, alternadamente, deixando os ombros bem soltos. já aproveita e vai respirando, vai dando aquela acalmada ali, esquece dos problemas do dia a dia e vamos focar aqui na nossa aula. Deixa o braço balançando, respira bem, mantém o tronco alinhado, só mais um pouquinho. aí, podemos parar, elevar as mãos lá e ir abrindo tranquilamente, uma mão, depois a outra, de forma alternada, bem tranquilinha. Vamos dando uma mobilidade aí, aquecendo, lubrificando, preparando a região pelos exercícios que a gente vai fazer. Abre lá, bem, bem tranquilo, não precisa acelerar. Aí, agora vamos entrelaçar as mãos, tenta deixar os ombros soltos, não precisa juntar tantos antebraços lá, mas deixa eles mais próximos. E vamos fazer a circunção bem completa, primeiro para um lado só. Faz bem completinho. Se estralar mais não, é normal, a minha está estralando um pouquinho aqui. Faz devagar, vamos dando mobilidade aí e lubrificando. Aí, para para um lado, voltando para o centro, faz para o outro, também bem completinho. Fazendo esse movimento de círculo aí com as duas mãos entrelaçadas. E aí, o que a gente vai fazer agora são os exercícios de força. Nossa ideia é manter a posição ali do boxe com as mãos na altura do rosto ali, os cotovelos apertados para baixo e uma mão vai estar mais à frente, juntamente com a perna. Se você é destro, a tua mão na frente vai ser a esquerda, com a perna esquerda um pouquinho à frente, perna direita para trás e a mão direita para trás. Então, essa é a base dos movimentos que a gente vai fazer. Não vamos cuidar tanto com a técnica como eu falei. O que vai ser importante aqui? Mantendo essa posição ali de defesa, a gente vai apertar bem as mãos. Vamos apertar bem para fazer um trabalho de contração no antebraço. As duas mãos. E a gente vai começar fazendo movimentos de soco ali, do jab direto. Socos que são direcionados para a frente. Então, você vai estender bem o braço à frente, volta, jogou o outro à frente e vamos fazer isso numa sequência. Não precisa acelerar, a gente quer manter o tempo inteiro a contração do antebraço. Então, vamos lá. Não precisa estender demais também para evitar uma lesão, uma hiperextensão. Faz no teu limite aí de acordo com a tua coordenação. O importante é o quê? É força no antebraço. Aperta bem, aperta bem, travou e vamos lá. Vai dando uma sequência aí. Aperta bem. Vamos lá. Mantenha aí. Mais um. Aí pode descansar um pouquinho. Mas já vamos voltar. Então, lembrando, o importante é apertar bem. Se você tem alguma base do boxe, faz o trabalho aí de tronco. Se não tem, vai fazendo o movimento dos braços. E fechamos lá de novo. Vamos lá. Apertou bem, segura. Não esquece de apertar no meio e foi. Mais um pouquinho. Aperta bem. Vamos lá. Mais um. Boa! Pode descansar um pouquinho aí. O próximo movimento eu vou explicando enquanto você descansa. A gente parte da mesma base, a ideia mesmo é de apertar, fazer força e a gente vai trabalhar com o soco cruzado. Você vai fazer esse desenho lateral com o braço aqui, elevando o teu cotovelo, fazendo o desenho lateral. O tronco vai ter que ir um pouquinho junto, mas o importante é que a gente não perder a contração. Mantenha ele forte. Então, vamos lá. Preparou a posição de defesa. Apertou bem, apertou bem, apertou bem e faz os cruzados. Aperta. Aperta bem. Mais um pouquinho. Aperta, não perde a apreensão ali. Mais uma. Aí, respira um pouquinho, solta lá o braço. Já vamos voltar para a segunda série desse mesmo movimento. Descansinha curto. Preparou lá. Aperta bem os braços. Aperta e não deixa de apertar durante. E foi. Aperta bem. Vamos lá. Aperta bem. Mais um pouquinho. Mais um. Aí, soltamos lá. Respira e relaxa. Eu vou explicando o próximo. A gente vai trabalhar com os ganchos agora. Então, são os socos que vêm de baixo. A gente mantém a posição lá, apertando forte, que esse é o importante. E a gente faz um movimento, um arco para baixo e sobe com a mão ali. Joia! Vai ter um movimento de tronco de novo para poder coordenar bem. Para nós, o que é o importante? Força aqui no aperto. Então, preparou lá. Vamos fazer um movimento de defesa. Aperta e começa. Aperta bem. Aperta bem. Não para de apertar. Respira e aperta. Mais uma. Aí, muito bom. Não precisa pôr muita força no golpe. Aqui a gente não está trabalhando com o box em si, mas com os movimentos, para deixar mais dinâmico o nosso trabalho. A força está apertada, na prensa ao manual. Preparou de novo? Vamos lá. Mais uma sequência. Foi! Manter apertado lá. Trabalha só com o movimento do box, do soco. Aperta bem. Não deixa de apertar. Mais uma. Aí! Trabalhamos com três socos lá. Direto, cruzados e ganchos. O que a gente vai fazer? Vamos trabalhar a defesa. Então, a gente vai naquela posição que parte um soco. A gente vai segurar, apertando, apertando, apertando. Soltar um pouquinho. Vai apertar de novo, segura e soltamos. Tá jóia? Dá para movimentar um pouquinho os dedos ali, que eles acabam nesse apertar, sendo pressionados. E vamos preparar lá. Começou. Aperta bem, segura bem. Faz muita força. Pressiona. Solta um pouquinho. Respira. Foi! Apertou de novo. Força, 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 força. Faz muita força. Foca no braço lá. Foca no teu braço. Aí! Mais uma. Foi, foi, foi. Força. Muita força. Força, força, força. Aperta, aperta, aperta o teu braço. Aí! Última! Vamos lá! Apertou, 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 apertou. Muita força, muita força, muita força. Não para, não para, não para. Aí! Muito bom, gente! Estamos quase terminando a parte de força ali. Mais dois movimentos só. Agora a gente vai fazer o mesmo esquema de apertar, mas na defesa do soco cruzado. Aquele soco que vem por cima lateral, a gente defende trazendo a mão aqui ao lado da cabeça. Então, a gente vai trazer ao lado uma, apertar, apertar, apertar. Trazer outra. E assim nós vamos intercalando. Aperta as duas mãos ali. A que está embaixo, a que está em cima. Então, preparou lá as duas aqui. E defendeu. Aperta, 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 aperta. Segura, 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 segura. Aí! Outro lado. Aperta, 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 aperta. Não solta. Aí! Mais uma. Mais uma. Vamos lá. Defendeu a esquerda. Apertou, apertou, apertou. Força, 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 força. Não para. Aí! Mais uma. Defendeu a direita. Aperta. Forte, firme, segura. Prensão aí. Aí! Desceu lá. Última de cada lado. Uma na esquerda. Apertou forte e firme. Vamos lá. Faz força. Voltou. Última da direita. Aperta, aperta, aperta. Não solta. Mais um pouquinho. Boa! Pode soltar lá os braços. E agora a gente vem para o último. Uma pequena sessão de tortura. Mas é uma tortura boa aí. Porque a gente sabe que vai fortalecer bem. Aumentar a resistência dos antebraços. Levantou lá em cima. O que a gente vai fazer é abrir e fechar rapidamente as mãos. Então prepara lá. Começou. Vai abrindo e fechando. Rapidamente. Rapidamente. Uma musculatura que já está um pouquinho fadigada. Que a gente trabalhou bastante. Fortaleceu bastante. E segura. Segura. Vai jogando lá. Abrindo e fechando bem rápido. Abrindo e fechando bem rápido. É para começar e de um antebraço mesmo. Mas joga essa dor embora. Vai abrindo e fechando. Jogando embora. Lançando fora. Mais um pouquinho só. Dez segundos. Respira. Respira. Segura. Aguenta. Boa. Balança lá. Respira bem. Balança os braços. Vamos fazer uma leve massagenzinha aí. Uma leve massagem. Passando a mão em cima. Passando em cima da mão mesmo. Os dedos apertando. Dá uma aliviada ali. Aperta aqui o antebraço. Vamos trocar. Primeiro passa a mão em cima. Antebraço. Dá a mão dos dedos. Aperta. Aperta. Vai respirando. Voltando a calma. Aperta o antebraço. E para fechar bem. Vamos estender o braço. Palma da mão para frente. Dedos para cima. Puxa ali. Todos os dedos juntos. Incluindo o polegar. Segura um pouquinho. Segura um pouquinho. Esse é o movimento só para a gente dar uma relaxada. Não precisa forçar demais. Agora para baixo. A mesma mão. Segura aqui no dorso. Segura um pouquinho. Não puxa muito. É só para relaxar mesmo. Aí trocamos de mão. Primeiro a palma da mão para baixo. Apontou para frente. Dedos para cima. Pegou todos e flexiona. Flexiona a articulação. Mas estende o braço. O puno. Trocou. Agora sim a gente faz uma reflexão do puno. Segura um pouquinho. Relaxa. Soltou lá. E é isso aí. Terminamos mais uma aula. Uma aula diferente. Uma aula com movimentos do boxe. Se você gostou. Comenta aí. E traz sugestões. O que mais você gostaria de ver aqui no canal. Que tipo de aulas. Que adaptação. Algum esporte. Manda aí. Que a gente pensa. Planeja. E traz aqui para vocês. Muito obrigado pela participação. Se gostou. Curta. Se gostou. Compartilhe. Se não gostou. Dá um feedback aí. Para a gente poder melhorar. Clica nos anúncios. E eu espero vocês em uma próxima. Cruda aí na lista. No playlist de punhos e antebraços. Para ter saúde para essa região. E vamos seguir muito bem. Valeu. Tchau, tchau. 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 Tchau.